Um novo Brasil pra gente, decente, maduro, caminhando diferente, pra frente, seguro. Aécio é um cara leal, é um cara sincero. Uma das maiores qualidades do Aécio é saber montar equipes bastante eficientes. Mais do que ser um gestor, é ser um líder que tem uma equipe capaz de gerir realmente o futuro aí, os próximos passos do nosso país. É aquele cara que fala, que vai fazer e faz. Quem conhece o Aécio confia. E eu conheço há 10 anos e confio bastante. Acorta o país inteiro, avisa o povo nas ruas. É quem pode consertar esse país. Aécio é o mais completo líder desta nova geração. Como um bom mineiro, sou testemunha de quanto ele realmente transformou o nosso Estado. É um homem que tem DNA, né, do Tancredo Neves, né, o avô dele. Levanta Brasil, guerreiro, vem junto que a pátria é sua. Se quem tá no comando não dá conta do recado, o negócio é mudar. E nós vamos mudar com a Aécio. A força que o Brasil precisa, chamou. Pra mudar, pra melhorar, pra voltar a crescer. Aé, 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 Aécio, eu vou. Eu acho que ele tá no caminho certo. Se você pode escolher um caminho bom, por que escolher o caminho errado? Vamos mudar, vamos fazer com que o nosso país tenha uma mudança radical. E a Aécio tá vindo pra mudar. O desenvolvimento tem nome. É Aécio Neves! A força que o Brasil precisa, chamou. Aé, 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 Aécio, eu vou. Aécio Neves!